Você está com medo? E eu te convido a seguinte reflexão. Está com medo? Vai com medo mesmo. Vou fazer uma analogia, uma metáfora, para você poder entender. Imagine que você está num trampolim, esse trampolim é bem alto, e lá embaixo está a piscina. E você está com medo por causa da altura, né? Então você olha ali, nossa, sente aquele medo todo. E aí você espera um minuto para ver se o medo vai passar, e você tem a constatação que o medo não foi embora. Porque você fica esperando o medo embora para poder pular, só que isso não acontece. Aí você faz o seguinte, o teu pensamento, a tua mente é incrível, ela tenta arrumar uma solução. Aí você vai com o seguinte último pensamento, você vai falar assim, não, calma aí, já teve outras pessoas que pularam assim, eu já fiz outros pulos assim, não tão grandes quanto esse, mas menores. Ou então eu nunca fiz um pulo, mas não há a menor chance de eu me machucar se eu pular aqui dessa altura e fazendo exatamente como tem que ser feito, né? Não há nenhum risco. O teu raciocínio é legal. Depois do teu raciocínio, lógico, um pulo que não tem nenhum tipo de risco, o teu pensamento ainda assim não vai embora. O teu pensamento de medo ainda assim não vai embora, ele ainda está ali. E aí tem gente que pensa assim que o corajoso, né, ele não sente medo. Olha a diferença de um corajoso e de alguém que é extremamente medroso. O corajoso, ele pula esse trampolim com medo. E eu estou com medo, então você vai vir comigo. E pulo, o medo vai vir junto com medo. Isso vem, não estou dizendo que o medo não seja importante. O medo, ele evita perigo, nos ajuda em várias situações. Mas um ponto que você tem que entender é o seguinte, é fazer as coisas apesar do medo. É uma decisão, é uma determinação. Não espere que a situação de repente esteja favorável ou com medo vá embora para você poder ter uma determinada atitude. Você tem que agir por decisão, com medo e tudo. E pare de querer ter o controle das coisas, né, porque a gente sempre quer ter o domínio e o controle. Então a gente tenta racionalizar tudo. Então não, aquele ali está ali, é assim e tal, já calculei tudo e tal. A pessoa quer ter o controle. Só que viver nessa vida, como diz na palavra de Deus, onde fala assim, o justo vive pela fé. A gente vive às cegas. Na confiança em Jesus Cristo, a gente vai andando. Na confiança, na tranquilidade, né, sem andar ansioso com coisa alguma. E automaticamente o caminho vai sendo construído na sua frente. Isso é viver pela fé. Se você aprender essa regra, a sua vida dará saltos cônjicos, né. Esse exemplo que eu estou dando aqui me lembra muito The Last Crusade, a última cruzada do filme Indiana Jones. Procura essa cena aí, que é muito, muito ilustrativa. Então de repente você que está me assistindo, você está sem dinheiro, está com medo de abrir um negócio, está com medo de empreender, está com medo de fazer uma viagem, seja lá o quê, né, faça com medo junto, mas faça. Faça, faça, mas faça com fé, com fé em Deus, mas faça, faça tudo o que for necessário. Porque automaticamente, se você confiar 100% mesmo em Deus, Deus, o caminho vai sendo construído na sua frente. Até aquilo que aparentemente era um obstáculo, ou apareceu para te roubar, vai servir como crescimento e como experiência. Vai servir como trampolim para te catapultar para frente. Vê as coisas desse ângulo e a sua vida vai se transformar, tenho certeza. Vê as coisas do que eu fiz, Obrigado.